Unidade da UPA 24 horas em Pato Branco. Uma paciente jovem, 22 anos, procura a unidade de saúde para uma simples consulta médica por suspeita de Covid-19. Ela jamais poderia imaginar os atos que aconteceriam no consultório médico. Acompanhada por sua advogada, que atuará como assistente da promotoria pública, doutora Aline Martins Pinto, a vítima cuja identidade será mantida em segredo até porque o processo corre em segredo de justiça, concedeu uma entrevista onde contou como foi abusada sexualmente pelo médico. Eu fui porque eu estava ingripada, estava com dor nas costas e muita irritação na minha garganta. Isso que me levou a ir até a UPA. E a partir daí o que aconteceu? Eu cheguei lá e expliquei que eu estava com muita dor nas costas, dor na garganta. Isso já no consultório? Isso já diante do consultório. Aí ele me examinou a minha garganta, examinou meus batimentos, aí que foi que mudou totalmente o rumo da história. Foi mudando de assunto, ele acabou examinando a minha barriga, e ali já mudou totalmente o rumo da história, do que eu estava sentindo, já foi para outra. Antes disso ele foi, já viu a porta, escorou aqueles degrauzinhos, escorou na porta, daí é ali que eu vi que estava errado, sabe? Ele falou assim que era para eu tirar uma perna da calça só. Aí eu tirei, eu achei que nem tive reação, estava até com medo, porque se eu fizesse alguma coisa lá ele podia alegar muita coisa, né? Por estar dentro de uma unidade do posto. Aí foi onde ele fez, né? O que ele fez. Bom, aí ele tocou suas partes íntimas? Sim. A minha vagina e o meu ônus. A advogada Aline Martins Pinto, que acompanha a vítima a pedido da família, destaca que a decisão de procurar a TV Sudoeste foi porque acredita-se que haja mais vítimas deste profissional. Quando eu fui procurada por ela, eu fiquei muito comovida e assustada, porque ela foi procurar uma unidade de saúde, por já estar apavorada de estar contaminada com esse vírus que causa um terror na pessoa. E aí ela chega para a examinada do Covid e ela sai sendo penetrada nos seus órgãos genitais, né? Então é complicado e o que me assustou mais, o que me preocupou é a sensação dela de impotência, porque ela vem de uma família humilde e diante de um médico ela se sentiu muito sem ação, ela não queria medo e eu acredito que isso seja uma realidade de muitas mulheres, né? Que devem passar por essa situação e não vão procurar por medo de não serem ouvidas. O inquérito policial está sendo presidido pela delegada Franciella Alberton da Delegacia Especializada da Mulher em Pato Branco. Durante as investigações foi constatado que o noticiado, esse profissional, já está sendo investigado pela prática de crime similar, perpetrado com o mesmo modus operandi, inclusive, no estado de Santa Catarina. Diante dessas suspeitas e havendo a possibilidade de que ele, no exercício da sua função, praticasse abusos contra outras pacientes, a autoridade policial, a Polícia Civil, representou pela uma medida cautelar diversa da prisão, solicitando o afastamento dele da unidade de pronto atendimento, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. A delegada Franciella Alberton destaca a importância da colaboração da comunidade para que outras mulheres que possam ter sido vítimas deste médico procurem a polícia. Ela estava extremamente abalada, extremamente traumatizada com o que ela tinha vivenciado, chorou durante todo o atendimento e relatou com detalhes como tudo aconteceu. O que traz elementos suficientes para a polícia acreditar que haja outras vítimas, que possa haver outras pacientes que tenham sofrido do mesmo crime e, inclusive, solicitamos para que, caso existam mesmo outras mulheres que tenham passado por essa situação, que busquem a delegacia da mulher, que relatem os fatos, nós faremos todas as orientações, daremos todas as informações necessárias para que ela se sinta confiante de fazer essa denúncia. Estou morrendo de medo de tudo isso que está acontecendo. Minha vida, tipo, mudou totalmente de rumo. Não é uma coisa que eu queria passar. Tchau, tchau. Tchau.